Sonic Heroes Sonic Heroes Find you Can find you Define your place Sonic Heroes Tum 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 Fala aí Galera, beleza? Aqui, Fandoxi Estou aqui trazendo mais um vídeo De Just Gods Among Us Então vamos lá, né, galera? Ontem paramos na missão Ontem na data Que estou gravando esse vídeo Não sei quando esse vídeo vai estar saindo pra vocês Mas Ontem nós Nós trazemos O capítulo do Exterminador e agora vamos Trazer o capítulo do Batman Então se você gosta De Indias 2 e quer mais episódios Só deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho Para pegar só isso, também se inscrever no canal Facebook, Instagram, descrição O canal do GabiPod vai estar aí no card Caso não tenha visto os episódios Link da playlist no card E... É isso, né? Grupo no Discord na descrição Caso queira bater um papo comigo lá É... Por favor Leiam meus status Vocês sabem que eu estou trabalhando nos dias de semana Então não posso responder vocês no fim de semana Mas está tranquilo Não posso responder vocês em dia de semana Mas em fim de semana estou tranquilo Em fim de semana estou tranquilo para responder para vocês Para responder vocês E lá você pode pedir série Jogar Gartic Jogar Kineitor É... Fazer muitas coisas legais lá Vai lá Você pode conversar comigo Bater um papo Eu gosto sempre de bater um papo Eu sempre vou te responder Relaxa E lá também eu aviso sobre séries novas E... Coisas novas Então vamos lá Eu vou jogar história E vou escolher capítulos aqui Por quê? Porque eu tentei gravar esse vídeo do Batman Mas... Houve um... Houve um contratempo Que eu não quero falar o que que é O que que aconteceu Então eu vou ter que escolher o capítulo do Batman aqui Acho que é esse aqui ó Batalha da Ilha Striker É... Ciborgue, consegui Me mande para o Luton Entendido Espero que tenha valido a pena Batman, está pronto? Volta com 45 minutos Estamos em posição Começar o ataque Meu Deus Tinho Tinho Abertura Lá estão eles. Estamos chegando perto. Fiquem atentos. Olá, Bruce. Continua lindo como sempre. Poupe-me, Selina. Desculpe, Bruce. Eu me uni a ele pra proteger você. Ele disse que se eu ajudasse a te encontrar... Me pouparia? Eu não acreditei nele, mas isso nos deu tempo. Eu dei pistas falsas. Pouco consolo para os que morreram no meu lugar. Droga, Bruce. Faz alguma ideia do que... Acha que estou aqui por coincidência? Vamos embora. Nós podemos ficar livres dele. Ficar juntos. Não existe mais nós, Selina. Maldito. Eu tenho trabalho a fazer. Eu também. Então vamos lá. Surrar a mulher gato. Aí, galera, uma coisa que eu falei no vídeo que eu gravei, mas é que não deu certo, é que basicamente eu tenho uma teoria. Eu acho que a história do Injustice 2 não está interligada com a história do Injustice 1. Porque a história do Injustice 1 é basicamente os heróis da Liga Justiça indo para o universo de Injustice. Então, tipo... E a história do Injustice 2 já se passa no universo de Injustice. Então, tipo... Eu acho que... Eu acho que, tipo... Esse modo história não tem nada a ver com Injustice 2. Quer dizer... Algumas coisas... Algumas coisas... Algumas coisas... Algumas coisas são interligadas. Por exemplo... O assassin... O assassin... O assassinato do Dick Grayson, que foi... Que foi... Que foi proposto... Que foi proposto pelo Damian Wayne. O assassinato do Shazam, que foi o Superman. E essas coisas... E essas coisas... Agora... Agora... A Liga da Justiça entrando no universo de Injustice... De Injustice... De Injustice... De Injustice... De Injustice... Não acontece no Injustice 2. Então, tipo... É assim, né? Eu acho que Injustice 2 se passa... Se passa depois das interferências que a Liga da Justiça fez no universo de Injustice. Mas que não tem nenhuma ligação. Eu também. É que eu não sei, galera. Se vocês não sabem... Lançou... Lançou 5 quadrinhos... Antes de lançar os jogos do Injustice. Então... Teve coisas que foi explicada só nos quadrinhos. E como eu não li esses quadrinhos... Eu não sei... O que acontece. Toma! Chute da Canela! Eu vou me descer. Eu não vou descer. Eu não sou eu. Por que que isso não explode? Isso aqui é para explodir. Ache! Olha, o Parasy É um vilão doido Do Superman Não a Parasy do Piki Entendeu? Deadshot ali Ah, Fih De novo O que? Eu posso passar o debate só pra falar com os clientes, pelo menos? Pode Escolheu o lado errado, Selena Ele te adotou, te treinou Ele pode ser um imbecil certinho, mas abandonou ele pelo Superman? Não sou o Dick Grayson Esse é Damon Wayne O Wayne? Filho dele Mas o Superman foi muito mais pai do que você jamais foi Você deixou de ser meu filho quando matou o Dick Grayson Ele era meu filho Agora vamos espancar o filho E só assim pra ele aprender Espancando ele Tem Devolva E aí いました Oh Pai Vai Ah 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 E aí 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?